O equipamento foi instalado no Parque Tecnológico de Pato Branco há poucas semanas. É o conjunto de sensores instalados nesta máquina que possibilita saber a velocidade do vento, a temperatura e a umidade do ar. A estação meteorológica faz parte do projeto Cidade Inteligente, que integra a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um dos projetos que contemplam os outros projetos da Cidade Inteligente que visa a interconectividade. Além da estação meteorológica, nós teremos a iluminação inteligente, radares, reconhecimento facial, cercamento eletrônico. Todos esses projetos visam proporcionar uma qualidade de vida melhor para o nosso cidadão. Essa interconectividade fará um banco de dados que vai proporcionar para a nossa gestão pública decisões melhores. A estação capta informações do local onde está instalada, mas é móvel, pode ser colocada em qualquer lugar. A estação é portátil e também tem a possibilidade de conexão via Wi-Fi ou via chip celular, telemetria. Então ela consegue ser transportada facilmente. E a captação é local, mas se há a possibilidade de ter mais de um ponto, mais de uma estação, então ela faz essa comunicação e consegue fazer esse triangulamento. O projeto piloto da estação meteorológica foi possível por meio de uma parceria com uma empresa de Curitiba. Se você ficou interessado nas informações, pode ter acesso a elas baixando um aplicativo no seu celular. Cada estação meteorológica que a gente pretende instalar vai ter um código, uma chave de acesso, então é fácil, o cidadão só baixa o aplicativo no celular, só coloca o código e ali ele vai ter as informações em tempo real, as informações de temperatura, umidade, velocidade, previsões se vai chover e tudo mais. Eles podem acessar o nosso perfil no Instagram, arroba SMCTI e baixar o aplicativo. E lá nós vamos ter o nosso código que ela coloca lá, a pessoa põe o código e ela vai ter acesso à previsão do tempo e também ao histórico das previsões do tempo dos últimos dias dessa estação que está colocada aqui no nosso Parque Tecnológico. Tchau! Tchau! Tchau!